Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês em detalhes, vou fazer uma resenha aqui da minha máquina de costura. É uma máquina de costura portátil que eu já tenho há algum tempo, eu fiz uma pesquisa lá pelo Instagram e muita gente pediu para que eu mostrasse ela em detalhes, fizesse uma resenha. Para quem está querendo começar a costurar, para quem já costura, mas está querendo uma máquina mais compacta, cheia de recurso, eu vou mostrar ela para vocês agora. Então fica de olho aí, comenta aqui o que vocês estão achando e se vocês querem mais vídeos com a máquina de costura, tá bom? Bora lá! Já estou aqui para mostrar de pertinho para vocês todas as funções, tudo que ela faz, para quem está querendo começar a costurar por hobby, como foi o meu caso. Ou para quem já costura, para quem faz artesanato para vender. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse querer costurar, gente, mas não sei, de repente despertou a vontade, eu comecei a pesquisar. Eu não sei fazer muitas coisas, ainda estou aprendendo, mas só de você sentar aqui e às vezes fazer alguma coisa, sabe? Com as suas próprias mãos, te dá uma sensação muito legal. Então, para a gente começar, essa aqui é a máquina de costura Lenox e o modelo é esse aqui, ó, Multipoints. Esse é o nome certinho. O que me chamou a atenção nela a primeira vez, né, quando eu estava pesquisando, foram duas coisas. Três, na verdade. Primeiro é o tamanho, ó, ela é bem compacta, leve, compacta, assim, bem fácil de você transportar se você precisar. O design dela, que eu achei uma fofura, essa combinação do branco com esse azul Tiffany, achei muito linda. E a terceira coisa que me chamou muita atenção, que me fez decidir, foi isso aqui, ó. A quantidade de pontos, a variedade de pontos que você pode escolher, são 12 no total. Ela vem com esse pedal, aqui, pra você encaixar atrás dela, e a fonte de energia. Vamos girar ela aqui e começar a dar uma olhada na parte de trás, pra vocês conhecerem os detalhes, né? Pra quem tá pesquisando, poder saber direitinho como que ela é. Então, já aqui nesse cantinho, ela tem esse botão, que a gente chama de volante, que é o que determina a direção aqui pra cima, pra baixo, aqui, ó, da agulha. Então, é por aqui que você levanta, que você abaixa a agulha, tudo por esse volante aqui. Logo aqui do lado, a gente tem essa alavanquinha aqui, ó, que serve pra gente poder carregar a nossa bobina. Aqui a bobina, gente, ela vem com duas bobinas dessa, né? Vem com uma reserva. Então, você encaixa essa bobina aqui nessa pecinha, e aí, você carrega ela pra devolver pra máquina. Se vocês quiserem que eu ensino como é que faz pra carregar o carretel, como é que faz pra carregar a bobina, escreve aqui nos comentários, que eu gravo pra vocês, tá bom? Aqui do lado tem esse pino aqui, pra você colocar a linha. E aí, aqui tem o passador, que leva a linha lá pra frente da máquina, até chegar na agulha. Aqui tem essas duas entradas, que uma é pro pedal e outra pra tomada. E aqui embaixo, fica essa alavanca aqui, você pode levantar ou abaixar o calcador. Que é o que segura o tecido aqui, e dá a direção pra agulha. Pra quem tá querendo começar a costurar e não tem muita prática, assim como eu, esse acessório aqui é indispensável. Eu recebi isso aqui de uma lojinha lá da China, a New Chic, mas você encontra no Mercado Livre. Que é uma espécie de imã, que você coloca aqui, ó, tá vendo que já grudou? Essa pecinha, ela serve pra você encaixar aqui do lado, ó, do tecido, quando você colocar o tecido na máquina. E ela te ajuda você a costurar o mais reto possível. Então, pra quem não tem muita prática, não tem muita noção, muita coordenação, essa pecinha ajuda demais. Pra quem for procurar, você pode procurar como guia de costura, que você encontra fácil, essa pecinha aqui. Virando ela aqui, ó, bem abaixo do volante, ela tem uma gavetinha, que serve pra você guardar a agulha da máquina. Aqui na, você pode pôr as bobinas, pra você não perder, se for o carretel pequenininho. Então, é uma gavetinha auxiliar que é bem bacana, né, de você ter aqui como suporte da sua máquina. Aqui na parte da frente, a gente pode ver a linha, aqui, ó, botãozinho que eu mostrei pra vocês, onde você passa a linha. E aqui, ela vai indicando onde você tem que passar, colocar aqui, tal, descer até chegar na agulha. Esse botão aqui é o extensor da linha. Então, o que que significa isso? Que quanto maior o número que tiver aqui, mais esticada vai ficar a linha. Então, eu costumo deixar entre o três e o quatro, ela fica com uma folguinha, mas não fica tanto. Se você deixar muito, muito esticada, ela pode arrebentar. Aqui tem o seletor pra você escolher que ponto que você quer costurar. Você escolhe aqui que tipo de ponto que você quer colocar, por exemplo, Ah, eu quero o ponto número cinco. Aí, você vai girando aqui, ó, de acordo com a seta, e você muda pro ponto cinco. Aqui embaixo, tem um botão muito importante. Que ele serve pra você fazer aquele ponto inicial e o ponto final da sua costura. Que é o ponto reverso. Que que é isso? É um nozinho, como uma espécie de nozinho que ela dá uma costura mais reforçada, tanto no início da costura, quanto no final. Se você não faz o ponto reverso, tem uma grande chance de descosturar. Então, você tem que já começar, faz o pontinho reverso, faz a sua costura no ponto que você quer, e no final, você dá um pontinho reverso de novo. E eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Aqui embaixo, tem a opção de você costurar sem o pedal, que é por esse botãozinho aqui. Eu sempre uso o pedal, porque eu acho que eu controlo melhor pelo pedal. Mas, se você não quiser usar o pedal, você também pode escolher aqui, se você quer costurar mais lento, se você quer costurar mais rápido. E no meio, ela tá desligada. Eu acho muito legal essa parte que tem a régua aqui embaixo, ó, vai até 18 centímetros. E é uma baita do manjú dessa régua aqui, porque você já mede aqui mesmo o tecido. Dá pra você ter noção, na hora que você encosta o tecido aqui, da largura que você tá costurando. Eu achei bem legal essa régua auxiliar aqui embaixo. Essa máquina aqui, ela é portátil. Você pode costurar sem fio. Ela funciona a pilha, ó lá. Ali embaixo, tem uma entrada pra você usar a pilha, se você quiser. Se você não tiver uma tomada perto, e você preferir usar sem a tomadinha de energia, também é mais uma opção que ela te dá. Eu vou conectar aqui pra mostrar ela funcionando pra vocês. Ó, já coloquei o pedal aqui embaixo. Então, eu vou controlando aqui, ó, com o dedão. E você tem o controle melhor aqui da sua máquina. Se você não tem uma iluminação muito boa na sua casa, né? Como é o meu caso aqui. Ou se você vai costurar de noite, ela tem uma luz auxiliar aqui, ó. Olha só. Como se fosse uma luz de LED, assim, que ilumina bem aonde você precisa ter a visão do tecido, da agulha, aqui embaixo. Então, isso é uma ferramenta muito legal. E bem aí do lado, ó, ela tem uma tesourinha. Vocês estão vendo aí o desenho da tesourinha? Pra você poder cortar o excesso da linha. Então, aqui, ó. A linha que vai sobrando aqui, você puxa e você traz pra cá, ó. E corta. Então, aqui também é uma ferramenta que ajuda bastante. Estão vendo a linha aqui, ó, na minha mão? Quando você vai costurar, você desencaixa ela da tesourinha ali. E puxa ela um pouquinho aqui, deixa uma sobra aqui atrás, ó, da máquina. Aqui nessa caixinha, a gente tem a bobina, ó. Que eu mostrei pra vocês que ela, a gente enche ela ali atrás. Ela já tá com essa bobina aqui encaixada. Aí, me conta se vocês querem, tá? Que eu mostre enchendo a bobina, passando a linha, passando a bobina. Passar a linha é fácil. Passar a bobina é um pouquinho mais chato. Mas, dá pra fazer também. Conforme vai passando o tempo, a gente vai pegando a prática. Eu vou demonstrar pra vocês os pontos que ela faz. Porque eu acho que é um fator decisivo aqui. Eu acho que ela tem os pontos muito legais. Vou pegar esse tecido aqui, que eu acho que fica mais fácil pra vocês verem. E vou passar os pontinhos aqui. E como é fácil aqui, o manuseio do tecido pra você que quer começar. Então, como que eu faço? Primeira coisa que eu faço é encostar a minha pecinha do imã aqui. Mas, é opcional, né? Se você também pode fazer, sempre. Verifica se a linha tá jogada lá pra trás. As duas linhas, né? A linha que sai da agulha e a linha que sai da bobina. As duas se encontram aqui. Você joga as duas com uma sobra aqui pra trás. E a gente encosta o tecido aqui, ó. Nesse cantinho. A gente encosta. E aí, ele prende o tecido. Pra você ter mais firmeza, pra poder costurar. E aí, a pecinha, ela te ajuda nisso, ó. Te ajuda você a ir mais retinho. Aí, eu venho aqui no volante. Eu vou girar pra poder baixar a agulha ali no tecido, ó. Ó. Então, eu encostei a agulha aqui no tecido. Eu vou dar uns dois, três pontinhos aqui pelo pedal. E aí, eu paro pra acionar a costura reversa. E dar aquele pontinho inicial que eu falei pra vocês. Então, eu vou começar aqui, ó. Parei. Eu tô usando o ponto cinco. Aí, você vem aqui. Abaixa o botão. Fica com ele pressionado. E pressiona o pedal lá com o pé, que eu tô aqui embaixo. E ele vai dar o pontinho aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Ela vai voltar, ó. Voltou. Aí, eu solto o botão. E continua. Continua pra frente a minha costura. Cheguei aqui no final, vou fazer a mesma coisa. Vou abaixar aqui o botão da costura reversa. Vou ficar com ele pressionado. E vou devagarzinho aqui no pedal, pra ele fazer o pontinho final. Voltou. Solto o botão e termino. Pronto. Acabou. Aí, eu subo aqui o calcador. Puxo. Venho na tesourinha aqui e corto. Agora, eu vou conseguir mostrar pra vocês. Esse é o ponto cinco. Então, esse foi o início da costura. A costura reversa, ela dá um nozinho aqui no começo. Pra que o restante da costura não desfie. Olha que ponto diferente, gente. Parece uma onda, né? Esse é o ponto cinco. E aí, aqui dá pra vocês verem, ó. O outro nozinho. Então, é isso que a costura reversa faz. Ela dá um nó no começo e um nó no final. Então, isso aqui não vai desfiar. Você pode lavar o seu tecido, que não vai descosturar. Muito importante, na hora de você comprar a sua máquina, verifica se realmente tem. Porque isso aqui ajuda demais. Vou escolher um outro ponto aqui, bem diferente, pra mostrar pra vocês. Vamos fazer o nove? Que é um zigue-zague, assim, mais juntinho. Eu vou tirar a pecinha, porque como eu tô costurando do lado, pra ela não me atrapalhar. Então, a gente vai acionar do mesmo jeito que a gente fez a primeira vez. Então, a gente seleciona o ponto. Aí, eu faço o ponto reverso aqui, ó, no botão. Abaixei a alavanca do ponto reverso e aciono de novo. Voltou. Solto o botão. Seguro aqui. E aí, depois do ponto reverso, eu solto e continuo o ponto. Chegamos aqui no final, ó. Vamos fazer a mesma coisa pra dar o ponto reverso aqui no final. A gente vai ao máximo do final do tecido que a gente conseguir. Cheguei aqui. Aí, eu volto, aciono o ponto reverso, aciono o pedal, solto o botão do ponto reverso e sigo até o final. Pronto, terminou. Levanto, puxo, corto aqui na tesourinha. Olha como ficou, gente. Comecinho, ele dá aquele nozinho. E aí, você vem com o ponto, ó. E lá no finalzinho, ó, tem o arremate de novo. Aí, é só cortar. Você vem aqui na tesourinha, ou com a tesoura normal, e corta esse excesso de tecido. Eu virei o tecido ao contrário, ó, pra vocês verem o acabamento da parte de trás. Tanto de um ponto quanto do outro, ó. Esse é o avesso do tecido. E aí, o nozinho tá aqui, ó. Tanto de um quanto do outro. Eu comprei a minha pela internet. Paguei, na época, R$299, se não me engano. Eu dei uma pesquisada hoje, e você encontra de R$299 até R$399. Então, dá uma pesquisada na internet. Pra quem tá querendo começar, pra quem tá querendo uma máquina mais compacta, e que tem bastante recurso, eu super recomendo essa daqui. Terapia, gente. É muito gostoso você sentar aqui, você corta uns pedacinhos de tecido. Ainda que você não sabe fazer muita coisa, eu também não sei. Mas você corta uns pedacinhos, você vai treinando a costura, vai passando os pontos. Você fica aqui, imaginando o que você pode fazer. É muito gostoso, é muito legal. Espero que vocês tenham gostado aqui, de conhecer um pouquinho mais dessa máquina de costura. Me conta aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Se vocês querem mais vídeos com a máquina de costura, fazendo algumas costurinhas, escreve aqui nos comentários, que eu vou tá de olho aqui. Um beijo pra você, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Uh!